Acho que o mais importante de tudo isso é a gente continuar nesta linha, nesta linha de apoio ao 46º, à Polícia Militar, enfim, a todos. Nós temos aqui uma parceria firme do senador Rodrigo Pacheco, hoje está aqui o Carlos Fonseca representando ele, o Furtado, mas o mais importante para nós é essa parceria continuar fluindo. Nós recebemos uma viatura, vamos pedir, inclusive, a nossa expectativa de ter recebido três viaturas aqui para patrocínio, mas pode ter certeza de que esse é o caminho, nós estamos trilhando o caminho certo, recebemos há pouco tempo atrás uma viatura também, da deputada Maria Clara Marra, e ela, juntamente com o Pacheco, fazendo esse trabalho. Hoje essa viatura, uma triblazer sem blindado, é um veículo muito mais encorpado, muito mais capacitado para fazer a segurança aqui em patrocínio.